E aí ele está em cima ele está muito grande ele está em cima cadê meu marido? ele está em cima ele está em cima no cut tunel ta dificil olha aqui essa aqui é a altura que a gente tem pra andar eu quase não caibo mas to com o guia aqui que ele ta me levando to continuando cadê você? just a minute to quer saída saída Costas, Costas Corre, caidinho, corre! Peleza caio 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 E aí